Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucani Shop. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre as plantas que estão relacionadas com a direção do centro. Então, primeiramente, para explicar para vocês que o centro, ele também é considerado uma direção, visto que o centro é o centro. Então, o centro, ele é um posicionamento. Então, o xamanismo norte-americano, ele traz várias linhagens, várias tradições, várias etnias que acreditam no centro como um pilar energético, onde você tem um equilíbrio entre as partes. Então, todas as direções, elas todas direcionam para o centro, todas perpassam o centro. Então, o centro, na verdade, ele também não está em lugar nenhum e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, sempre existe uma certa dualidade de qual é a energia do centro. Então, a energia do centro, geralmente, ela é representada pelo vazio, pelo éter. Você também pode estar falando que a energia do centro, ela não tem uma estação do ano específica, como nas outras que eu havia mencionado. Então, na verdade, o centro, ele vai estar relacionado com o equinócio, com o solstício. Então, tem essa questão também de você estar, para você entender quais são as plantas, que nem todas são plantas, na verdade. Calma, está um vento aqui, gente. Quais são as plantas que estão relacionadas com a direção do centro e que nem todas são plantas. É isso que eu quero dizer. Então, o que acontece? O centro, ele está relacionado com uma energia mais espiritual. Então, é um reino mais abrangente do qual você sai do corpo físico, mental, emocional e você traz uma carga espiritual para as questões que você está trabalhando. Então, o aspecto humano do centro está relacionado com a alma e a manifestação disso no nosso corpo é através do nosso útero, que é a nossa origem. Então, o centro, ele está relacionado com a respiração, ele está relacionado com o início, com toda a criação, com a origem da vida como um todo. E acaba sendo como um suporte divino, espiritual, um catalisador energético onde você tem que ter um centro, tem que ter um equilíbrio para você durante a nossa passagem na Terra porque senão a gente se perde e acaba indo ou para um lado ou para o outro. Então, o centro é esse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente encontra quando a gente se conscientiza, então, espiritualmente, de uma vida e que a gente pode evoluir e crescer espiritualmente. Então, o centro está relacionado com esse tipo de ensinamento, né? Isso pode assim dizer. Então, no centro estão as plantas que são tidas como plantas enteógenas, plantas que alteram a nossa consciência, plantas que são consideradas maestras, né? São consideradas plantas mestras e que dão um direcionamento para a vida além do nosso corpo. Então, nesse posicionamento, nessa direção, a gente tem, por exemplo, plantas como a datura, que é uma planta que foi muito utilizada há muitos e muitos séculos e milênios atrás aí pelos povos lá da Índia, da China. Então, ela é totalmente tóxica. Não considero ela uma planta que possa ser feito ritual, ingerido, nada disso, porque eu acho que considero ela extremamente tóxica do ponto de vista botânico, né? Mas se você for estudar a história das plantas, você vai ver que os xamãs, os curandeiros, no passado, eles utilizavam essas plantas para induzir estados alterados de consciência. Mas só que tem uma diferença, tá, gente? O xamã, o curandeiro, o pajé, ele consegue ir para esse estado alterado de consciência e ele volta, ele retorna, ele mora aqui enquanto Deus quiser, né? Então, ele usa dessas plantas para induzir a uma ampliação de consciência, mas ele tem total consciência de que ele está aqui na Terra e que ele vive naquele contexto onde ele está. Então, só para vocês entenderem que não é para sair usando todas as plantas, mas que existem plantas, além dessa, eu posso colocar também nesse grupo, Ayahuasca, que é uma planta que veio nos últimos 30, 40 anos para os centros urbanos, saiu da Amazônia, dos rituais indígenas, xamânicos dos povos da Amazônia e vieram para os centros urbanos do mundo inteiro, né? Então, a gente vê, assim, uma planta que não causa dependência, tá? E que é uma planta que traz um nível de consciência muito grande em relação a quem é você e qual a sua vida e qual o seu propósito. Inclusive, tem muitos cientistas e muita pesquisa sobre Ayahuasca na internet e vocês podem ler sobre isso entrando em sites bem sérios e vocês podem escrever aqui no comentário que eu e a minha equipe, a gente vai estar respondendo vocês, se quiserem saber mais sobre essas plantas. Aí, outras plantas que eu trouxe aqui, que podem também entrar dentro desse grupo do centro, por exemplo, a gente tem a jurema, que é um alterador também de consciência, que tem os juremeiros, que são, inclusive, uma religião, né, aqui do Brasil. Assim como a gente também tem o peyote, que também é muito utilizado pelos índios nativos ali do México, do sul dos Estados Unidos, os povos que vivem no deserto ali. A gente tem também São Pedro, que é um outro cacto, que tá ali no Chile, na Cordilheira dos Andes ali, entendeu? Então, tem bastante plantas que a gente pode estar falando e também a gente tem os cogumelos, que a gente tem uma variedade muito grande, né, desde o cubense. A muscária, que também foi muito utilizada pela Maria Sabino lá no México e outros indígenas também, que vivem lá naquela região e que deixou um rastro muito positivo, de muitas curas. Mas isso tudo, gente, dentro de um ritual, com começo, meio e fim. Então, eu espero que vocês entendam isso. E se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e comenta aqui, porque isso é muito importante pra dar um direcionamento de como que eu posso melhorar os meus vídeos pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau!